Eu sou feliz, sou muito alegre Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Aleluia! A paz do Senhor Jesus Meus amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Deus abençoe a sua vida Bom dia! Estamos em mais uma oração da manhã Uma oração forte Uma oração para abençoar a sua vida, o seu dia E tudo que Deus quer, o seu sorriso Tudo que Deus quer, a sua alegria E nós vamos trazer uma mensagem agora para a sua vida Receba essa mensagem com muito amor Com muito carinho, da parte de Deus Deus quer te ver triste? Claro que não! Deus é Pai E como Pai, Ele deseja ver a felicidade dos seus filhos Das suas filhas Mas o inimigo quer isso A palavra de Deus nos diz que Deus quer que a gente esqueça o passado E a mensagem de hoje é para você esquecer seu passado A mensagem de hoje é para você esquecer os momentos de tristeza, de dor É para você abrir o seu coração e permitir que o Espírito Santo tire as raízes de amargura do seu coração Estou preparando você para orar comigo Para receber uma palavra de conforto em seu coração E se libertar de todas as tristezas, de todas as angústias, decepções Das traições que você sofreu, das muitas dores que você sofreu Esqueça isso Esqueça as crises que você viveu em seu casamento, no seu relacionamento Esqueça Tudo que Deus quer que você saiba que Ele te ama E que Ele quer abençoar a sua vida Ah, Deus quer abençoar a sua vida Deus quer abençoar a sua família Deus quer quebrar essa situação de julgo Essa situação que tira você da presença de Deus por causa da tristeza, da desilusão Essa situação que impede as suas orações, que impede o seu relacionamento com Deus O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Ele foi para a cruz exatamente para nos dar a esperança da salvação E essa tristeza que está em seu coração é algo que Deus quer tirar Essa situação que você tem vivido de tanta peleja, de tanta luta, toda essa ventania Deus vai tirar você desse vento, meu amado irmão, minha amada irmã O Senhor quer tirar você dessa solidão Ele quer que você sinta a presença dEle através do Espírito Santo em seu coração Não deixe que as tristezas, que as mágoas, não deixe que as lembranças Tragam para você momentos difíceis Vamos meditar um pouco na Palavra de Deus Veja o que diz a Palavra de Deus aqui, olha Preste atenção porque essa Palavra é uma Palavra forte Palavra de Deus em Isaías 43, 18 e 19 vai dizer Deus está dizendo aquilo que para você é impossível Rios, onde não existe rios, caminho no deserto O deserto só tem areia, montanhas, dunas Mas Ele está dizendo que vai traçar um caminho no deserto Caminho leva a saída, caminho leva a chegada E é isso que Deus está te dizendo hoje nesta Palavra forte da sua vida Para mover o seu coração, para tirar a tristeza do seu coração Para lhe encher de alegria, para gerar esperança dentro de você Aqui em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17 A Palavra diz, portanto, se alguém está em Cristo É nova criação, é nova criatura As coisas antigas, já passaram Eis que surgiram coisas novas Deus está dizendo, trarei novidade de vida para você Trarei alegria para o seu coração Para que você possa viver a plenitude da presença de Deus na sua vida E ser feliz Ah, meu Deus, quantas pessoas estão vivendo presas ao passado Deus está estendendo a mão para tirá-las da situação Mas elas querem permanecer no passado Se lembram Amanhã, à tarde, à noite Se acordam de madrugada, se lembram Deus criou tudo novo Isaías 65, 17 Deus está dizendo, quero limpar a sua mente Eu quero te mostrar uma nova vida Uma vida cheia de bonança, de alegria Na sua alma, no seu coração Amado irmão, querida irmã, abra o seu coração hoje para Deus entrar E fazer aquela limpeza, sabe? Tirar de você todos aqueles momentos que você tem vivido Onde você tem procurado ser feliz, mas não tem encontrado a felicidade Onde você tem somente se queixado, tem somente lamentado Tem vivido as amarguras e Deus tem vida nova Aleluia Vida nova com abundância para você, para a sua família Receba esse novo de Deus na sua vida Deixa o Espírito Santo lhe mostrar a saída Encher seu coração de alegria Trazer para você a paz que excede todo entendimento Que somente Deus tem para te dar Você precisa se ajudar Abrindo a porta do seu coração e permitindo a entrada de Deus É a única maneira de você se libertar de tudo isso Que tem maltratado o seu coração De tudo isso que tem trazido de sabor, tristeza, solidão As lembranças das discussões, das brigas As lembranças dos momentos difíceis que você passou Dos confrontos com a pessoa que você ama Tudo isso tem que ser deixado de lado É como se você dissesse Jesus entra no meu coração Tira Deus do meu coração Me faz lembrar Deus Do teu amor Do teu Santo Espírito dentro de mim Eu quero que você saiba que Daqui a pouco nós vamos estar orando A palavra de Deus diz que Deus enxugará de todo o olho As lágrimas Não haverá mais prantos nem sofrimento E Deus quer fazer essa mudança na sua vida Quer mudar o aspecto do seu sorriso O semblante do seu rosto Quer tirar o choro Quer colocar um sorriso Mas para isso você tem que viver a palavra Para isso você tem que se deixar ajudar Para isso você tem que romper as barreiras do passado Sabe E dizer não, não vou viver mais isso Porque Deus tem coisa nova para mim Porque Deus quer abençoar a minha vida A família é o projeto principal de Deus A sua família é projeto de Deus Deus quer abençoar a sua família Quer abençoar o seu relacionamento Quer abençoar o seu trabalho O seu emprego Deus não quer ver você triste assim não Porque Ele é Pai E Ele sente isso Então você viva a palavra Que hoje você está recebendo aqui Aleluias Vive essa palavra Para que você possa se libertar Desta prisão que está entristecendo o seu coração Que está lhe tirando a alegria de viver Viva 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 essa palavra Não vos lembrei das coisas passadas Nem considereis as antigas Eis que faço uma coisa nova Agora está saindo a luz Porventura não a percebeis Eis que porei um caminho no deserto E rios no ermo Isaías 43, 18 e 19 Mas tem 2 Coríntios 5, 17 Também para a sua vida nesta manhã Portanto se alguém está em Cristo Nova criatura é As coisas antigas já passaram Eis que surgiram coisas novas Receba o renovo de Deus hoje Na sua vida Nesta oração da manhã Receba a palavra de Deus dizendo Pois vejam Deus está dizendo Vejam Abra os olhos Enxergue Eu criarei novos céus e nova terra E as coisas passadas Não serão lembradas Jamais virão a mente de vocês Deus está falando Da nova Jerusalém Da nova vida E essa nova vida Que Ele quer te dar agora Uma vida plena de felicidade De alegria Para ser vivida Com toda intensidade Você precisa se dar Esse presente De se libertar E viver feliz Com as pessoas Que você ama Esqueça o passado Deus está fazendo Nova todas as coisas Agora chegou a hora Da gente orar Chegou a hora Da gente dizer Para Deus Pai Pai Santo Pai querido Pai amado Nós precisamos Paisinho Da Tua mão Estendida Sobre as nossas vidas Nós queremos Colocar diante De Ti Deus Todos os corações Amargurados Todos os corações Cheios de raiz De amargura Para que o Senhor Tire Deus Deus Somente o Senhor Tira Porque o Senhor Diz Sou eu Que esquadrinho Os corações Sou eu Que provo Os pensamentos Então Deus Visita o coração De cada um de nós Dos Teus filhinhos E filhinhas Senhor Que nesta manhã Amanheceram Senhor Precisando ouvir Esta palavra Os traumas Os medos As ansiedades As tristezas Que existem No coração Deus Tira Limpa Deus Coloca um novo Cântico Na nossa boca Deus Um cântico De alegria Para ser vivido Na Tua presença E nós agradecemos Paisinho No nome Santo Do Senhor Jesus Louvamos O Teu nome E agradecemos Porque grande Tem sido A Tua benignidade A Tua bondade A Tua misericórdia E nós agradecemos Porque a Tua mão Tem estado estendida Para segurar as nossas Pai Abençoa Nesta manhã Cada um Dos Teus filhos E filhas Que estão precisando Se libertar Do passado Para viver O presente Que o Seu tem Para cada um De nós Enche-nos Deus Enche-nos Pai Da Tua alegria Da felicidade De viver Senhor Diante De Ti Cheio De esperança De coragem De fé Nós precisamos De Ti Deus E entregamos Em Tuas mãos As nossas vidas Deus Abençoa Abençoa Paisinho Cada dizimista Cada ofertante Da pão da vida Teus filhinhos E filhinhas Que abençoa Esta obra Com tanto amor No coração Deus Realiza em suas vidas O milagre Da multiplicação Abençoa Os que tem votos E propósitos Com a casa do Pai Abençoa Os que desejam Abençoar esta obra Deus Teus filhos Que tem feito A Tua obra Crescer Os abençoa Poderosamente Pai No nome Santo De Jesus Cristo Abençoa os que querem Portas abertas Para também Abençoar a Tua obra Oh Deus Obrigado por tudo E louvado seja Teu santo E poderosíssimo nome Amém Meu Deus Amém Vamos encerrar Com a palavra Repetindo Isaías 43 18 e 19 Não vos lembrei Das coisas passadas Nem considereis As antigas Eis que faço Coisa nova Agora está saindo A luz Porventura Não a percebeis Eis que Porém Um caminho No deserto E rios No ermo Eita glória 2 Coríntios 5 17 Portanto Se alguém está Em Cristo É nova criação As coisas antigas Já passaram Eis que Surgiram Coisas novas Palavra poderosa Para sua vida Isaías 65 17 Pois vejam Criarei Novos céus E nova terra E as coisas Passadas Não serão Lembradas Jamais virão A sua mente Obrigado queridos Deus abençoe A todos Com a permissão De Jesus Cristo Nos encontramos Daqui a pouco No culto do lar Para cultuarmos O nome santo E poderoso Do Senhor Jesus Amamos a todos Vocês Em Cristo Jesus Deus os faça Felizes Hoje e sempre Amém Até daqui a pouco Minhas queridas Ovelhinhas Beijo no coração Dos irmãos e das irmãs Deus abençoe a todos É tempo de vencer É tempo de amar Espírito Santo Deci a apoi O evil Amém E que Deus An yatim E que Deus Eu Diz De hades Obrigado.